Oi gente, boa tarde, sábado finalmente gente, hoje, e hoje, onde é que a gente vai mãe? No shopping, nós vamos no shopping hoje, vamos almoçar lá tudo mais, e eu vou gravar um vlog pra vocês, muito legal, então acompanhem, obrigada. Vamos lá, não, nós vamos em Sintra. Ah, tem, tem, acho que eu tenho. Já estamos no shopping, no estacionamento, né, daqui a pouco a gente vai entrar, vamos pular, e daqui a pouco a gente vai entrar. Música 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 Já estamos aqui servindo, servindo não, é pegando as coisas pra ele servir, e olha só que legal, esse carrinho aqui, onde aqui a gente pega a bandeja, aqui embaixo a bandeja, e daí coloca no carrinho, e a gente vai pegando o que a gente quer, bem legal. Música Agora tem a parte do sefrio, o suco, e eu vou pegar aqui, ó, pegar a receita, mas também tem umas variedades aqui, ó, bem, tem várias variedades. Música Gente, eu escolhi massa, então eu posso escolher algum desses, e eu escolhi esse. Música E depois pode acrescentar algum desses. Música Música Pessoal, já estamos aqui, olha aqui o meu prato, ele é macarrão, massa, né, aí a gente que escolhe os acompanhamentos, a gente escolhe a massa, e o que que vai nele, e ela prepara na hora, muito bom. Música O da minha mãe é bacalhau com salada, e o da minha irmã também, bacalhau com salada, e a salada a gente monta um prato, depois a gente pega o bacalhau, e aqui na mesa é que a gente coloca a salada no prato, né. Música Esse é o prato do meu pai, né pai? Hum, que delícia, e esse é o do meu irmão, Música Picanha com arroz Música 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 Das crianças Ai gente, que fofinho esse vestidinho aqui, ele tá 12 metros, ui Música Esse outro vestidinho Música Esse Música Esse Tá 12 euros também Música Ai que amor Música Música Ai e essa batinha? Música 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 Olha, gente, calça que tem muita variedade. Tem um verde. Quanto? 15 euros. 15 euros. Aí tem um rosinha bebê, essas com mistrinhas, uma jeans normal branca, uma velha de água, um rosê bem forte, né? Um roxinho, um rosê forte. Ai, gente, olha que feliz, fofo. Ele é um menino de 11 euros. Aqui tem mais três. Aqui calça, calça três. Cisa na realidade, né? Aí aqui tem esse tênis, olha que fofinho que ele é, gente. Vários tamanhos e eles estão 8 euros. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Olha, eu tenho um igual a cima a esse. Compramos aqui, né? Aham. Aí tem esse tênis aqui, que é muito lindo. Agora tá verão. Agora estamos no verão. Não, indo pro verão. Aí tem essas batinhas aqui. Aqui já é mais de praia, né? Sim, indo pra praia. Aqui deve levar tudo que eu tô falar. E coisinhas que precisa, né? Vou pra lá. Olha, gente, é muito lindo. Olha isso, galera. Eu amo jardineirinha. Amo mesmo. 16 euros. E esse shortinho. Olha que grande. Deu de militar. 10 euros. Muito lindo. Tá bom. E aí tem o fracinho mesmo. Tudo é quase. 5 euros. Aham. E ele tem o caminhinhozinho. Ah, tem mais. Uau. Super amei esse, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Que lindo esse. Aham. Muito fofo. Nossa, aqui tá caindo. Olha, gente. Aqui tem mais batinhas. Uau. Aqui também tem mais blusinhas. Uau. Olha de fofo. Uau, gente. Muito, muito. Ai, olha aqui. Ah, não. Pensava que era outro. Esquece. Ai, gente. Amei esse. Olha que lindo. Agora eu vou mostrar a tia. Tem essa aqui. Que ela é um amarelo queimado. Mostarda. Mostarda, é. Bem fofinho. Esse rosa. Essa tá 4,50. Essa tá 5 euros. Ai, tem essa aqui. Uma de 3,14 anos. Que é a que eu tô usando mais ou menos. De novo. Ó. 3 euros. Uau, 3 euros. Tem essa, que ela muda. Que show. Pra ficar bem toda glitterosa. Ó, o cinjo ágil, muito glitter. Pega um rosa bem show. Ó. E tá escrito. E tá escrito. Ya. Ai, gente. Olha que fofo. Esse aqui é das lols. Que quem acompanha o canal sabe que eu amo lol. E ó. Aqui tem várias lols. Muito fofas. E tá 6 euros. Aqui tem o negocinho da bola da lol. 6 euros. E tem essa ódica. Poupa. Essa blusinha. Também do meu tamanho. Que eu tô usando. E tá 3 euros. Hum. E. Nossa, gente. Super usa ela. É agora no verão. Aproveitando, né? A tarde. E passear. Muito bom. E essa aqui também muda ou não? Essa não. Essa não é. Com só brilho mesmo. É. E aqui tem essas normaisinhas. Que tá 3 day full day. 3 day eu acho que é algum dia da semana. Ah, quer dizer. Não. E aqui tem os sapatos. Tênis. Os tênis. Ai, olha isso. Muito glitter, né? Eles gostam aqui. Não é muito glitter. Maravilhoso. Olha esse aqui. Ele é um piquete suja. E esse é rosa. Olha. Olha. Tem mais óculos ali. É. Tem mais óculos. Tem muita coisa aqui, gente. Então é isso mesmo. Da Fumark. Tem muita coisa. Então, ó. Já mostrei a lojinha aqui pra vocês. E acompanhou. Terminou. Acompanha o vlog aí. Beijo. Gente. Gravei. Gente. Nós agora estamos indo aqui numa praça. Pra passear. Ó. É bem bonita. E eu nunca fui. Mas é a primeira vez. Na Praça da Amadora. Ó. Na Praça da Amadora nós estamos. E já comemos. E já passeamos no shopping. E agora é pra gente passear na praça. Gente. Nós íamos ir bem aqui, né? Nesses pratinhos é que pedalar. Só que. Infelizmente. Acabou. Não tem. Acabou o horário assim. Então não tem como. A gente. Uma pena. Ficar muito triste. Né, mana? Não poder ir. Mas. Amanhã tem. Mas a gente vai ver um dia. Pra vir. E eu vou gravar um vídeo pra vocês. Só vir aqui. Pedalando. Então a gente vai vir qualquer dia aqui. Tá bom? Hoje não deu. Mas algum dia vai dar. Olha que legal. Agora eles já estão indo ali. Só que aquelas pessoas que estão ali. Elas já estão esperando pra ir. Então. Não tem como. Mas. Ok. Né? Vamos lá tentativa. E agora a gente sabe que tem todo dia. Então. Então pessoal. O vídeo vai acabando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar o seu. Like. Se inscrevendo no. Canal. Ativando o sininho das. Notificações. E nos seguindo nas nossas redes sociais. Que estarão na descrição do vídeo. Beijo. Tchau.